E aí, queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um boletim informativo aqui do Planet Coaster 2, o novo jogo da Frontier, que foi finalmente anunciado e o canal tá aqui devoto ao jogo, trazendo todas as informações possíveis pra vocês aqui do Brasil, porque a gente sabe que aqui no Brasil não tem tanta gente que faz conteúdo ferrenho aí de Planet Coaster. Então eu quero ser aí um dos brasileiros que vai trazer isso pra vocês, se não, sempre que possível, o primeiro brasileiro a trazer as informações mais fresquinhas que tem aí na internet. Mas hoje, pessoal, eu quero fazer uma coisa com vocês aqui diferente. Eu quero analisar junto com vocês o trailer que saiu, né? O trailer oficial. Mas antes disso, é claro, eu preciso lembrar a vocês que like dado é canal abençoado e é muito importante que você comente aí pra deixar sua sugestão do que você espera pra esse jogo, pra ajudar o PIG no engajamento e compartilhar o canal com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, se inscreve com o sininho ativado pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo aí de novidades do Planet Coaster 2. Bom, a gente começa aqui, meus amigos, eu vou utilizar o meu editor de vídeo pra poder reproduzir o vídeo aqui, porque dá pra gente mexer quadro por quadro mais fácil que no Media Player. E essa daqui, pra quem não acompanhou a live da Frontier, no dia que ela fez o anúncio, né, que ela soltou o trailer, tinha essa imagem no fundo e um cronômetro na frente, quando acabou o cronômetro, começou o trailer, que é o que a gente vai ver, que a gente já viu. E a gente vê de cara que a gente já pode dizer que o gráfico, que a gente já falou, o gráfico vai ser bem parecido com o Planet Coaster, com o Planet Zoo. Então não vai ter muita diferença. Provavelmente vai estar mais polido aí, um gráfico um pouco, talvez, um pouco melhor, uma iluminação talvez um pouco melhor. E, lógico, é isso que a gente espera, sempre melhor do que o anterior. Então eles utilizaram aí o motor gráfico do Planet Zoo, provavelmente já aproveitaram aí o gráfico do Planet Zoo pra poder criar o Planet Coaster. E a gente de cara também já vê que tem vegetação nova, né? Essas vegetações aí são novas. E pra quem joga Planet Zoo sabe o quanto as vegetações do Planet Zoo são incríveis, são muito bonitas. Então, provavelmente, meus amigos, a vegetação em Planet Coaster também vai ser sensacional. Vamos dar um play aqui pra ver o que mais de interessante podemos observar. Se eu esquecer de alguma coisa, deixar alguma coisa passar batido, pode deixar aí nos comentários, beleza? Vamos lá, então. Uma dive coaster. Bom, a gente já vê aqui que os NPCs, os visitantes, não vão alterar grandes coisas. Eles continuam com a mesma física, física não, mas a aparência física dos bonequinhos é a mesma, não muda muito. É aquilo que eu falei, provavelmente vai ter um gráfico mais polido. Provavelmente, também, as ações dos NPCs vão vir aí um pouco mais complexas, né? Com alguns comportamentos diferentes, tanto do Planet Coaster quanto do Planet Zoo. E olha que legal os dois aqui de mão dadas. Será que vai ter isso no jogo? Você vai pegar ali a galera de mão dada na montanha-russa pra, tipo, um apoiar o outro? Eu adorei essa cena aqui, gente. Olha lá, a menina flertando lá na montanha-russa, tá flertando, ó. Não pode ver um bof. Já tá de olho, né? Sem vergonha. Ó, aqui a gente já vê uma atração que já tinha no Planet Coaster, que era o... Ah, agora me deu um branco do nome dela, cara. Eu sempre lembro o nome dessa atração e agora eu não tô lembrando. Mas tem essa atração aqui no Planet Coaster. Então, não é uma atração nova. Ela foi reaproveitada e, provavelmente, também foi modificada em alguma coisa no gráfico pra deixar mais bonito, algum detalhe, que a gente vai, talvez, descobrir só lá na gameplay dia 31 de julho ou quando a gente tiver, de fato, acesso ao jogo. E tem a Dive Coaster aqui, que provavelmente também já vai vir com o jogo base, né, meus amigos? E, é claro, o tobo-água aqui. Uma coisa que eu achei interessante aqui foi as gotinhas de água na tela. Tem isso no Planet Zoo, tem 99% de certeza. Eu posso falar a coisa errada, mas eu me lembro que tem... Quando você entra na água lá no Planet Zoo e sai, a câmera dá uma olhadinha. E nada mais do que trazer isso pro Planet Coaster, que agora vai ter parque aquático, meus amigos. E aqui nessa pausa, a gente já vê bastante coisa nova. Vai ter bastante loja nova, pelo visto. Tem aqui Chief Beef. É Chief Beef? Chief Beef. É o que eu tô vendo, deixa eu ver se eu consigo ver melhor aqui. Opa, Chief Beef. E a gente vai ter balões, gente. Olha, balões bem grandões, assim, que vão até lá no alto. Tem aqui um caranguejo, tem aqui um coqueirinho. A gente vê novas lojas, provavelmente vai ter novas lojas, porque vai ter o... As piscinas vão ter o... vai ter o parque aquático. Então, provavelmente vai ser tipo no Roller Course Ser Tycoon 3. Vai ter lojinha que vende boia, lojinha que vende protetor solar, roupa de banho. Vamos ver o que vai trazer aí. E a gente também vê aqui que vai ter a temática resort. Provavelmente essas construções foram feitas com a temática resort, que já vai vir no jogo base. Temos aqui o... caramba, tô esquecendo o nome de todo mundo. O personagenzinho aqui do Gulp, o dinossauro da Gulp, que tem no Planet Coaster. Vai estar aqui também no novo Planet Coaster 2. Tem aqui um balãozinho do golfinho, que a gente não tinha reparado ali quando eu dei pausa a primeira vez. Tem aqui duas montanhas-russas, provavelmente. Essa daqui tá parecendo uma giga coaster, ou uma hiper coaster, pela estrutura aqui. Já era uma montanha-russa que tinha lá no Planet Coaster. É lógico que vai ter muita coisa repetida do Planet Coaster, mas é aquilo que a gente quer. É coisa nova também, que nunca apareceu no Planet Coaster 1. Tem aqui uma atração que é o top 360, um negócio assim. Nossa, tô dando branca agora de todos os nomes das atrações, meu Jesus. E tem ela no Planet Coaster também. Mas parece que vai ter mudança aí na pintura, na textura, do que já existia. E eles vão trazer de volta pro jogo. Vamos lá, vamos colocar aqui pra dar play. Tem aqui os toboagos. Bom, aqui a gente consegue ver bastante coisa também que dá pra notar. Vai ter aí vários novos itens de construção. A gente vê que os prédios ao fundo, vai dar pra customizar os prédios com mais objetos. Porque o Planet Coaster foi abandonado. Tem bastante coisa, mas poderia ter muito mais. A gente vê que aproveitou mais um brinquedo, porque essa roda gigante tem no jogo já, no Planet Coaster 1. E é claro, as temáticas pra área aquática do parque, tá bem legal, cara. Tá bem legal. Tá vendo? A gente vai poder decorar próximas piscinas. Vai poder fazer caminhos. Olha pra você ver que eu falei no último vídeo que eu lancei sobre a nova ferramenta de caminho. Que vai ser possível você criar caminhos de forma mais tranquila e que não dê tanta dor de cabeça. Ou então você vai poder criar caminhos extensos e depois pôr as piscinas ali nesse caminho e poder fazer coisas que não são tão simétricas. Tá vendo que aqui tem uma largura, aqui tem outra. Eu não sei se tá pegando a setinha do mouse, mas eu tô bem que não sei onde tem essas duas piscinas. E reparem no caminho entre elas ali, como ele vai passando e vai aumentando de largura e vai diminuindo de largura. E isso é muito legal pra deixar mais realista. Tem as coasters aqui, que também não vi ainda grande diferença de coasters do Planet Coaster 1 pro Planet Coaster 2. Mas as temáticas já mostram aí um diferencial pro novo jogo. E vai vir no jogo base, né gente? Ó, modelo de montanha-russa em pé. Eu acho que o modelo que tem lá no Planet Coaster não é esse mesmo modelo. Esse aqui tá parecendo bastante com a Pipeline que tem lá no SeaWorld. Só que aqui tá com uma temática, uma textura diferente, uma cor diferente. Mas o modelo parece ser bem parecido com o da Pipeline do SeaWorld. Esse daqui é a única atração nova que eu vi, de Ride, dentro do trailer oficial. É a única que eu vi, gente. Então, assim, a gente sabe que vai vir em Ride de novo, já foi anunciado. Mas não sabemos quais. Então tá aqui o novo Ride que aparece no trailer do novo trailer do jogo. E aqui, meus amigos, é o que eu já falei no último vídeo. Que é uma das ferramentas que vai ser uma das ferramentas mais incríveis, ao meu ver, no novo Planet Coaster 2. Que é você poder customizar o seu Ride com peças de cenário ou projetos já prontos que você criou. Você só se colocar aqui no Ride, vai configurar alguma coisa ali que ele vai girar junto com o Ride. Ou girar, ou balançar, ele vai fazer o movimento que o Ride faz. Foi isso que eu entendi, né, gente? Ó, dá uma olhadinha aí. Opa, temos um novo animador. Temos uma nova King Coaster aqui, de boinha. Então vamos ter novos animadores. Eu vi uma foto, eu vou ver se eu pego aqui pra vocês uma foto de um novo animador vestido de tubarão também. Bem estiloso, assim, um tubarão bem estilosão. Então temos também novos funcionários dentro dos funcionários, dentro dos animadores. E eu também comentei que vai ter seguranças. Além dos seguranças, quer dizer, vai ter o salva-vidas pra ajudar a cuidar das pessoas nas piscinas. E a gente vai ter que tomar cuidado também com a cobertura solar pra não deixar a galera tostando no sol nas filas. Isso vai ser uma preocupação, uma jogabilidade a mais dentro do jogo. Aqui a gente consegue ver mais um balãozinho. Outro, outra, isso aqui é uma pipa grande, né? Uma pipa gigante. Bem coisa de praia, né, gente? Bem coisa de resort mesmo. Tá bem legal. A gente vê alguns detalhes aqui dos toboáguas. Vai ter vários tipos de toboáguas, pelo visto. Eu espero que tenha aquelas atrações de boia. Pra quem já foi no Termas dos Laranjais, que é o exemplo que eu tenho aqui na minha cabeça, que é o único parque aquático que eu fui. Tem aqueles brinquedos de boia. Lá é a Yara, o Boto. A Yara e o Boto. Eu espero muito que tenha. Aí tem aqueles funis, pra gente poder colocar dentro do toboágua e as boias passarem lá dentro. Então eu espero que tenha isso dentro do jogo. Base já pra gente poder construir o que a gente quiser. Porque lá na Steam fala que a gente vai ter tudo que a gente precisa pra construir o nosso parque aquático, o nosso parque temático. Bom, gente, o trailer é muito pequeno. Realmente, não dá pra gente tirar tanta coisa. A gente consegue ali dar uma analisada no que que pode ter. Porque se tá ali, é porque vai ter, né? Não faz sentido eles colocarem no trailer algo que não vai aparecer no jogo, que não vai ter no jogo, né? Eu vou pegar algumas fotos aqui pra gente dar uma analisada também. Bom, gente, eu tô aqui direto do site do Planet Coaster. E já tá totalmente atualizado pra trazer informações do Planet Coaster 2. E aqui nós temos alguns prints que eles já colocaram. Esse daqui a gente não tem nada de novidade, porque a gente já viu ali no trailer que é a Montanha-Russa em pé, né? Que seria aí o modelo bem parecido com a Pipeline. E aqui a gente consegue ver um pouco mais de detalhes das coisas, né? As pipas gigantes, os balões, as decorações novas aqui pras piscinas, né? Provavelmente fazendo parte do tema resort que vai vir aí junto com o jogo base. Conseguimos ver aqui a King Coaster do tema aqui aquático. O King Coaster que já tinha já no primeiro jogo. Vemos aqui a roda gigante que a gente já viu ali no trailer. Novas árvores, olha que lindo as palmeiras, né? Isso aqui parece palmeira. Não sei se tá parecendo mais uma palmeira do que um coqueiro, né? Mas olha que linda. Eu tô muito empolgado pra ver essa vegetação, gente. Nossa, mas vai tá lindo demais. Eu sempre imaginei o Planet Coaster, sempre falei isso. O Planet Coaster com a vegetação do Planet Zoo e agora nós teremos um Planet Coaster com a vegetação do Planet Zoo provavelmente um pouco mais melhorada, né? Mas não vamos esperar demais também pra não quebrar a cara. O Planet Zoo já tem uma vegetação muito bonita. Aqui mais uma atração que também não é uma atração nova, não é um ride novo. Eu acho que eles poderiam ter colocado os rides novos aí pra galera acalmar um pouco os ânimos. Porque muita gente tá falando que tá a mesma coisa. E é aquilo que eu falei, gente. Planet Coaster, Planet Zoo é uma franquia de jogos Planet. Eles não vão mudar muito os gráficos. Não vão aí tirar muito do padrão. porque é uma identidade da Frontier dentro dessa franquia de jogos de gerenciamento criativo. Mas eles poderiam aí dar um up nos brinquedos e trazer aí pra nós, já mostrar pra nós pra acalmar os ânimos da galera aí que tá nervosa achando que tá muito parecido com o Planet Coaster 1. Eu não acho que esteja parecido com o Planet Coaster 1 porque os jogos são parecidos. Não tem como ser diferente. Ele vai estar melhor que o Planet Coaster. Isso é óbvio. Não tem como. Só se a Frontier realmente fizer uma burrada muito grande. Porque como a gente já falou, ela tem aí base pra poder fazer esse jogo. Junto com o Planet Coaster e o Planet Zoo ela já tem uma base aí pra trazer esse jogo bem completinho bem bonitinho pra gente. Vamos ver aqui mais alguns sprints. Aí, esse daí é o novo funcionário. Eu imagino que seja o novo funcionário. Dá pra ver até aqui a parte de onde fica a cara da pessoa, né? Que tá fantasiada. Mas esse daqui é mais um funcionário novo do parque. Aí mais um animador que vai ter no parque. A gente consegue ver alguns detalhes aqui da vegetação. Os coqueiros que também foi aproveitado lá do Planet Coaster. No Planet Zoo tinha coqueiros bem parecidos. No próprio Planet Zoo tem vegetação parecida com a do Planet Coaster. Mas a gente vê que ela tá melhorada. Então a gente vai ter aqui coqueiros que se parecem já com o que já tem no Planet Coaster. Tem aqui uma samambaia gigante que eu reconheço lá do Planet Zoo. E vegetações novas que não tem eu acho que em nenhum dos dois jogos. Eu não me lembro aqui. Se bem que no Planet Zoo tem tanta vegetação que não tem como eu falar que não tem lá. Porque lá tem tanta vegetação que eu não sei quais que tem de fato. Eu conheço algumas. Conheço mais do Planet Coaster. Mas a do Planet Zoo são muitas. Não dá pra saber. O que nos diz que Planet Coaster 2 pode ter muita variedade de vegetação. Isso é muito legal. A gente vê também aqui no cantinho algumas decorações novas. que também deve ser do tema resort. Provavelmente. Tá bem legal. Tem as cadeirinhas aqui pra galera tomar sol. Muito bacana. Muitos detalhes legais. Eu não sei se tá passando aqui o meu mouse, né gente. Mas eu tô falando dessa decoração do canto esquerdo. Que é tipo umas estátuas de madeira com a boca aberta. Isso daí vai ser novo. Muita coisa nova, na verdade, né. Dá pra ver aqui nos prints. Olha aí que legal. As praças, né. Os caminhos. Todos bem trabalhados. Nossa, eu tô louco pra ver essa ferramenta de caminho, cara. Louco, louco, louco. E acabou. São esses os prints que a gente tem aqui. Tem mais alguns. Vocês podem procurar aí na internet. Que já tem mais fotos disponíveis aí do novo Planet Core C2. E quem quiser acessar aqui o site do Planet Core C2 já vai estar atualizado para o Planet Core C2. Beleza, meus queridos? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, deixa aí nos comentários. E pode pedir aí também alguma sugestão de vídeo. Ou do que você gostaria de ver no jogo. Fiquem ligados aqui no canal. Não deixa de se inscrever. Aperta o like. Deixa seu comentário. E eu vejo vocês no próximo episódio. Fui!